Prestem muita atenção nesse vídeo, que foi tirado do canal Hype Mike. Nesse vídeo, os youtubers vão até uma ilha que tem uma grande fama por ser amaldiçoada. Eles dizem que muitos já tentaram ir até a ilha, mas não conseguiram voltar para casa. Eu peguei esse vídeo e selecionei algumas partes mais interessantes para mostrar a vocês. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Vou ver se eu posso... ... 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 Não há alguém em casa, agora. A gente não está escondendo, né? A gente não está escondendo, né? Não. Eu acho que... A gente não está escondendo. A gente não está escondendo, né? Oh. O que? A gente está escondendo. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Cala uma pessoa em casa. Tá, tá?! Quiet, quiet... Qual é isso? É isso? É isso? É isso? O que é isso? Olha, olha. Olha, olha. Tem que ser um flashlight. Estou aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem são você? Hello? What is that? What is wrong with that person? That's a person F*** you're wearing. What do you want? That is... Hello? Hey. Can we help you? What the f***? Can we help you? Ele está meando. Loco, Loco, Loco. Ele está está meando. Ele está meando. Ele está meando. Onde está ele? Olha lá. Ele está lá. Olha lá. O que é? Ele está indo para o God. Ele está indo para o God. God. Oh meu Deus! Shhh! Hello? What the f*** is this? Oh my god What is happening? Is that a boy? Stop 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 What the f*** It's f***ing f***ing disgusting What is this? F***ing sad Jesse that's That's a f***ing heart bro There's a f***ing brain right there Dude we shouldn't be here Is there anyone out here? Did you do this? Bro we shouldn't be here What is that? Jesse? See? What? Is that a f***? Look at this Shit Way to get out of here Let's go Way to get Nick right now That could be us Just go just go just go just go 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 We with him We! We went out You were told We made him a fly You I can Get out of here Walk